Olá pessoas do bem, bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre cabelo, sobre a importância do cronograma capilar. Eu não sei se você está me vendo aí agora, mas antes de eu começar, gente, fala comigo de onde você está me vendo. Quero saber aonde que esse vídeo está chegando, tá bom? Deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram Andréia é apaixonada por animais. Deixa que eu quero saber muito de onde você está falando. Então, o cronograma é tão importante como a alimentação que a gente faz todos os dias. Vamos pensar, se a gente comesse todos os dias um único tipo de alimento, o que iria acontecer? Ficaríamos com carência de várias outras vitaminas, nutrientes, não é verdade? A mesma coisa no cabelo. Se você só faz hidratação, 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 vai adiantar alguma coisa? Não, vai chegar um momento que vai ter o famoso efeito rebote. O nosso cabelo também precisa de vários tipos de alimentação. E essa alimentação para os cabelos a gente encontra no cronograma capilar. Mas o cronograma capilar, que é feito para mim, ele vai ser diferente para você, vai ser diferente para outra pessoa. São etapas que a gente precisa fazer. Hidratação, nutrição, reconstrução, cauterização, umectação. Sim, mas a gente vai fazendo conforme o nosso cabelo está pedindo. Se o seu cabelo está pedindo mais hidratação, no seu cronograma vai ter mais etapas de hidratação. Mas tem nas outras também, mas em menor quantidade. Desses todos que eu falei, o que a gente deve fazer menos é a reconstrução. Se o seu cabelo está completamente detonado, bagaço da laranja, você pode fazer até duas reconstruções no mês. Respeitando, no mínimo, 15 dias entre uma e outra. Mas se o seu cabelo está bom, saudável, uma vez só, tá? A reconstrução é a única que a gente tem que ter mais cuidado. Porque pode sim ocorrer um efeito rebote com muita facilidade. Mais fácil do que você possa imaginar. Hoje eu vou fazer a parte de nutrição do meu cronograma capilar. Meu cabelo está sujo, por isso que ele está desse jeito, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui os produtinhos que eu vou usar. De qual linha também, de qual marca. Eu vou falar tudinho com vocês agora. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse shampoo aqui, ó. Nutri Rosé, da Eudora, ó. Se age. Eu gosto muito, tá? Ele tem no efeito anti-tesoura, shampoo nutrição profunda. Repara raiz e pontas. Elixir de rosas, mas argila vermelha, sem sal. É biotecnologia Affinity 4D. Ele tem 250 ml, ó. Tá dando para ver? Então, a primeira etapa é lavar bem o cabelo. Vou lavar duas vezes o meu cabelo com esse shampoo. A segunda etapa vai ser o creme, né? Vou colocar esse creme aqui e vou mostrar para vocês a corzinha dele. Olha. Pode virar à vontade que não vira. E tá calor demais aqui no Rio de Janeiro, ó. Mas não vira nem por um decreto lei. Então, eu vou fazer também a nutrição usando esse creme aqui. Deixa eu ler para vocês o que está escrito aqui. Máscara de reparação. Nutrição profunda, raiz e as pontas. Mesma coisa que está escrito no shampoo. Tá? Isso aqui é a máscara de nutrição. E para finalizar, eu vou usar o condicionador. Pode ver que esse aqui é o que eu já mais gastei, que eu já gastei mais, olha. Porque esse aqui, eu gosto tanto dele, que eu uso até em outras etapas. Quando eu estou lavando meu cabelo assim, às vezes eu substituí esse condicionador pelos outros. Porque eu gosto muito dele, ó. Daqui a pouco eu vou precisar até comprar mais. Tá? Então, essa aqui é a parte para condicionar, né? Nutri rosê, efeito anti-tesoura, condicionador. Mesma coisa que está escrito no outro, ó. Exatamente a mesma coisa. Então, esse é o vídeo 1, tá? Estou mostrando para vocês o antes aqui. O cabelo está sujo, bem sujo mesmo. E no vídeo 2, no vídeo 2, eu já vou vir com ele já, com essa parte do cronograma de nutrição. Já foi ele todo prontinho para mostrar para vocês. Então, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, botãozinho está aqui, ó. E tem aí embaixo uma engrenagenzinha, um sininho. Clica em receber todos. Eu postei, o YouTube vai lá e vai te mostrar. Então, você não vai perder nenhum vídeo. Tem vídeos novos toda semana. Vocês sabem disso. Quem me acompanha sabe que tem vídeos novos toda semana. Então, no nosso vídeo 2, eu já vou vir com o resultado, tá? Então, fica aí com a gente. A gente vai ver se vai mudar ou não vai. Se vai... Se meu cabelo está precisando de nutrição ou não está. Vai! Ele está precisando, sim! Então, fica aí. E vamos assistir o vídeo 2, juntinhos. Para a gente ver como esse cabelo ficou. Estou indo agora fazer o tratamento aqui. Lavar esse cabelo. E voltar para gravar. Hoje mesmo eu vou gravar o vídeo 2. Fica aí com a gente. Beijo! Beijo!